E o zumbi começava rapidamente, tudo se tornou muito estranho, usar máscara na rua começou a ser normal, assim como o álcool, em gel, Victor, em gel, várias vezes, dia pensávamos que tínhamos sido infectados, e as palavras beijo ou abraço começaram a nos aterrorizar, e agora já é quase normal, não é chave? E continuamos perguntando, isso realmente aconteceu ou foi? Série do AMC, mas fique tranquilo, não é o fim do mundo, é apenas um novo começo, há histórias que terminam, não, você não pode me abraçar agora, como alguma que você teve, mas há outras, que vale a pena continuar, esquece de ver, Sinta a emoção do reencontro, com velhas emoções, e com nova adrenalina, especial As segundas partes também são boas, as sextas, a partir das oito da noite, em São Dupla, só no seu canal AMC Não tem pra ninguém, se você quer viajar muito, mas muito barato mesmo, a 123 Milhas tem os melhores preços da internet, são passagens com até 50% de desconto, e você pode pagar em até 12 vezes no cartão, ou parcelado Não perca tempo, entre no site, escolha o seu destino, e aproveite nossas promoções, é rápido, fácil, o melhor, cabe dentro do seu bolso, 1, 2, 3 milhas, clicou, economizou, viajou Em um mundo onde a limpeza é uma tarefa sem fim, não parece tão difícil pra mim O limpar o sanitário é sempre um desafio Sério, tu simplifica a limpeza do seu vaso sanitário Clorogel poderosa e expumação, mataram 29,9% dos germes, e o gel adesivo ajuda a mantê-lo limpo e perfumado Ok, que tal, em um planeta, em um universo Não, olha, não é tão complicado, é só usar pato SC Johnson, uma empresa de família Somos o AMC Networks Latin America Hi Latin America Programação pensada para todas as audiências AMC, o canal de séries originais e dos filmes favoritos do público Nada mal, né? Ação Suspense Terror Fantasia Produções de qualidade exclusivas Exclusivamente no AMC A combinação perfeita O cinema que você mais curte E as séries que você não encontra em nenhum outro lugar Preste atenção, por favor Se te seduz Se te inspira Se te assusta Se te emociona Está no AMC Film and Arts Um canal para os amantes da arte e do espetáculo em todas as suas expressões Isso é realmente interessante Uma programação de alto nível Que combina séries que combina séries, filmes, concertos, dança, teatro, ópera e eventos exclusivos e ao vivo O espaço onde a arte e o entretenimento formaram um casal perfeito Alcançando resultados incrivelmente belos Deixando que as emoções se expressem e desafiando nossa capacidade de assombro a cada instante Juntos conseguimos fazer com que a arte entretenha E o entretenimento se torne artístico Film and Arts A arte do entretenimento Somos a AMC Networks Latin America Criadores de fãs Ficar em casa não é fácil As preocupações aumentam Caímos em tentações É, você resistiu A convivência é difícil E com crianças Ainda tem quatro caras Mais ainda Fique tranquilo Alegria, pai! No AMC, estamos com você Aproveite para curtir os melhores filmes Eu tô sentindo diversão Almoço com cinema Segunda a sexta Ao meio-dia Só no seu canal AMC E tem quatro caras E tem quatro caras